Já pensou você é contratado por um grande clube, por muito dinheiro, mas esse clube simplesmente não te utiliza e passa a repassar você pra outros clubes? Nesse vídeo a gente vai falar sobre esses caras. Bora lá! Fala seus cachorros. Beleza? Eu sou o Edu. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre jogadores que foram desprezados pelo Chelsea. Pois é, o Chelsea foi um clube que depois que ficou rico com o Roman Abramovic, foi um clube conhecido por comprar jogadores pra não utilizar. E aqui a gente vai enumerar seis, cinco caras desses aí que são grandes jogadores, mas que o Chelsea simplesmente desprezou por mais variados motivos. Problema com técnico, falta de utilização ou simplesmente chegou e já emprestou e não usou, depois vendeu. Enfim, são grandes jogadores que foram desprezados pelo Chelsea, quase não jogaram pelo clube. Um deles jogou bastante, mas eu vou falar sobre eles, tá bom? Começando essa lista aqui com o Mário Pazalic, meia croata de 28 anos, muito bom jogador da Atalanta. Ele foi contratado pelo Chelsea em 2014, aos 19 anos, vindo do clube croata, o Raiduk Split. Pois, bem, chegou ao Chelsea e nunca nem jogou pelo Chelsea uma partida oficial. A partir daí, o Pazalic passou a ser emprestado. Primeiramente foi pro Elche, na Espanha, foi, voltou para o Chelsea, o Chelsea não utilizou de novo o Pazalic, repassou ele para o Mônaco, da França. Chegou no Mônaco, jogou pouco, depois foi devolvido de novo ao Chelsea. Aí ele foi emprestado para o Spartak Moscou, onde conseguiu certo destaque. No Spartak Moscou, o Pazalic foi bem e foi devolvido ao Chelsea. Aí ele falou, bom, agora eu vou jogar. Não, aí em 2018 ele foi vendido para a Atalanta, teve um empréstimo para a Atalanta, foi bem, a Atalanta resolveu comprar o Pazalic do Chelsea. Em 2020, em 2018 foi emprestado por duas temporadas, foi bem nessas duas temporadas. O Gasperini, técnico da Atalanta, gostou do Pazalic, falou, vamos comprar meu irmão, que o cara é bom. Em 2020, comprou o Pazalic efetivamente por 14 milhões e meio de euros junto ao Chelsea. Então, sem jogar pelo Chelsea, mas pertencendo ao clube, por seis anos o Pazalic passou por ali, tá bom? O segundo nome dessa lista é um cara que jogou bastante pelo Chelsea, mas teve alguns problemas também. Foi mal utilizado muitas vezes, foi reserva muitas e muitas vezes, mesmo com números interessantes, mesmo sendo reserva. E passou por um problema de saúde bem grave quando defendeu as cores do Chelsea, que é o Aaron Robben. Um dos maiores jogadores da história do Bayern de Munique. Ficou no Bayern de Munique por 10 temporadas, jogou o fino da bola, multicampeão pelo clube alemão, mas ele começou a carreira no Groningen, como a gente sabe. Aí foi em 2002 para o PSV da Holanda, se destacou jogando como ponto esquerdo ainda o Robben. Em 2004, o Chelsea comprou o Aaron Robben por 18 milhões de euros junto ao PSV. Ele ficou pertencendo ao Chelsea por três temporadas. Desses aqui, foi o que mais jogou disparado. Ele disputou 106 partidas, marcou 19 gols e deu 21 assistências. O Robben, em 2007, acabou vendido pelo Chelsea ao Real Madrid, mesmo subutilizando o Robben muitas vezes. E aí, o Real Madrid pagou 35 milhões de euros pelo Robben. Mas, mesmo no Real Madrid, o Real Madrid também despesou o Robben. Ele jogou pouco pelo Real Madrid, não foi tão bem. E em 2009, duas temporadas depois, ele foi vendido com uma depreciação de 10 milhões de euros. Dessa vez, para o Bayern de Munique. Em 2009, o Bayern de Munique pagou 25 milhões de euros para contratar o Robben. E contratou, simplesmente, um dos maiores jogadores da história do clube. Jogou muita bola e foi hiper ídolo. É hiper ídolo do Bayern de Munique, né? Mas, do Chelsea, teve alguns problemas. No Real Madrid também, não engrenou. E aí, quando chegou no Bayern de Munique, tomou conta a posição. Camisa 10, ponta direita. Aquele cortezinho sempre para o lado, né? O mesmo corte que ninguém pegava e jogou muita bola. O Robben é espetacular. E ainda voltou, né? Depois de sair do Bayern de Munique, tem uma pausa. Voltou, jogou uma temporada no Groningen, encerrou de vez. E agora é maratonista, tá? O Robben corre maratona e corre rápido a maratona, tá bom? O terceiro nome dessa lista aqui é o Juan Quadrado. Jogador da Juventus. Há muitos anos na Juventus. Mas, ele passou pelo Chelsea, sabia? O Quadrado pertencia à Fiorentina. E foi vendido para o Chelsea em 2015. Por 31 milhões de euros. Pois é. O Quadrado disputou apenas 15 partidas com a camisa do Chelsea e deu uma assistência, tá? Grande maioria como reserva em poucos minutos mesmo. Aí, ele foi emprestado para a Juventus em 2015, 16, né? A Juventus pagou 1 milhão e 800 mil euros pelo empréstimo do Quadrado. Ele jogou pouco e já foi emprestado para a Juventus. Ele foi contratado em fevereiro de 2015. Depois desse final de temporada da temporada 14 e 15. No começo da próxima, ele já foi emprestado para a Juventus. Fez aquela temporada na Juventus. A Juventus gostou. E o Chelsea renovou o empréstimo. E para a temporada seguinte, por 5 milhões de euros. Ele foi muito bem. E aí, o Chelsea resolveu não utilizar mais. E acabou vendendo o Quadrado por 25 milhões de euros. Em 2017, de vez para a Juventus. O Quadrado foi muito bem. Como meia direita, ponta direita. Depois virou lateral, continuou jogando muito bem. Mas o fato é, o Chelsea praticamente não lucrou com a venda do Quadrado. Foi 800 mil euros de lucro. Somando as negociações de empréstimo para a Juventus. Então assim, basicamente o dinheiro ficou no 0x0. Com o Robin, ainda teve um lucro, né? Com certeza com o Pasalic também. Mas assim, quando você pega um jogador e você empresta para times menores, como o Elthi. Você paga boa parte do salário do jogador. Então assim, vale a pena esse tipo de investimento? Não sei. Na verdade, são 6 jogadores mesmo. O quarto nome dessa lista aqui é o Lukaku. E o Lukaku tem duas, duas passagens pelo Chelsea. Pois bem, o Lukaku foi contratado pelo Chelsea em 2011, vindo do Underlet, da Bélgica, por 15 milhões de euros, tá? Ele basicamente não jogou. Ele tem 3 ou 4 jogos nessa primeira passagem pelo Chelsea. Foi emprestado para o West Bromwich também, por nada, né? Foi de graça esse empréstimo, o Chelsea só emprestou. Depois ele foi emprestado para o Everton, onde também foi de graça. E em 2014, o Everton, depois de uma boa temporada dele com a camisa do clube, resolveu comprar o Lukaku. E pagou 35 milhões de euros pelo Lukaku. E aí, beleza. Pagou, foi bem. Na temporada seguinte, o Lukaku foi vendido para o Manchester United por 85 milhões de euros. Teve alguns problemas no Manchester United, jogou bem alguns jogos, foi mal em outros. Duas temporadas depois, ele foi para a Inter de Milão por 63 milhões de euros. fez uma temporada absurda com a camisa da Inter, e aí reapareceu o Chelsea. Falou, pô, meu irmão, volta 2021. Jogou muito na Inter, né? Jogou muito na Inter, foi vice-campeão da Europa League, foi campeão italiano, jogou muito bem, sob o comando do Conte. Aí o Chelsea falou, bom, agora era do resgate. E pagou 113 milhões de euros para contratar o Lukaku novamente. O Lukaku aceitou a transferência, falou que precisava provar algumas coisas no Chelsea, mas o fato é que ele não conseguiu provar. Somando as duas passagens, o Lukaku teve 59 jogos, 15 gols e 3 assistências com a camisa do Chelsea. A depreciação do Lukaku caiu de 100 milhões de euros, o valor de mercado dele na época que foi contratado pelo Chelsea atualmente é de 40 milhões de euros. Essa saída da Inter acabou pegando mal para o Lukaku, porque ele perdeu muito do que ele estava fazendo. Bom, quinto nome dessa lista é o Mohamed Salah. Sim, o Salah pertenceu ao Chelsea, para quem não sabe. Em 2014, o Chelsea contratou o egípcio Salah no Basel da Suíça por 17 milhões de euros. Com a camisa do Chelsea, o Salah disputou 19 partidas, marcou 2 gols e deu 4 assistências. A partir da compra do Salah e essas poucas utilizações dele, ele foi emprestado primeiramente para a Fiorentina. A Fiorentina não pagou nada pelo empréstimo. Foi emprestado. Agradou, voltou ao Chelsea e o Chelsea resolveu emprestar ele novamente, dessa vez ganhando dinheiro. E emprestou para a Roma por uma temporada, por um valor de 5 milhões de euros pelo empréstimo. Ele foi muito bem nessa temporada na Roma. E aí o Chelsea, para lucrar alguma coisa, acabou lucrando 3 milhões de euros com a transferência como um todo, porque a Roma em 2016 pagou 15 milhões de euros pelo Salah. Ou seja, comprou por 17 e vendeu por 20. Pegando essa realidade de futebol inglês, é um lucro muito pequeno, pelo que os times acabam. O Chelsea mesmo pagou 120 milhões de euros pelo Enzo Fernandes. Tinha pago 103 milhões de euros no Lukaku. Então assim, é um time que tem muita grana e esses lucros pequenos não fazem muito sentido. Lógico que tem jogadores que você contrata e não rendeu esperado, mas tem jogadores que são subutilizados, que é muito os casos aqui. O que mais foi testado de todos os citados até agora foi o Robben. Os outros todos, o Pazalic, que não é o pior desses aqui, mas está longe de ser um jogador ruim, nem jogou pelo Chelsea. Outros exemplos, Kennedy e Piazon também eram jogadores do Chelsea, praticamente não jogaram pelo clube, não por bondade também, porque tem problemas, eles ficaram muito tempo pertencendo ao Chelsea. Mas voltando ao Salah, foi emprestado pela Roma, em 2016 a Roma comprou o Salah por 15 milhões de euros. Foi muito bem também, nessa temporada na Roma, 16-17. Tanto que, em 2017, ali o Liverpool resolveu investir na contratação do Salah, que é o maior artilheiro do século do clube, pagando 42 milhões de euros e contratando um ídolo histórico do clube. Ganhou a Premier League, ganhou a Champions League, joga muito, tem mais de 240 gols com a camisa do Liverpool. Enfim, contratou uma realidade que poderia ter jogado no Chelsea, mas o Chelsea desprezou. E o sexto e último nome dessa lista, mas não menos importante, é o Kevin De Bruyne. Sim, o Chelsea, em 2012, resolveu contratar o Kevin De Bruyne no Genk da Belgia por 8 milhões de euros. Fez um bom negócio e falou, fica aí, joga essa temporada aí, porque você é muito jovem, se desenvolve. Jogou essa temporada no Genk, foi pro Chelsea de vez, e o Chelsea emprestou o De Bruyne pro Werder Bremen da Alemanha por 450 mil euros. Por quê? O que aconteceu? Ele não era utilizado pelo Mourinho, que era o técnico do Chelsea na época, estava incomodado com a falta de oportunidades, e aí foi emprestado. Fez uma boa temporada pelo Werder Bremen, voltou ao Chelsea e achou que seria mais utilizado pelo José Mourinho. O Mourinho acabou não utilizando, foi reserva muitas vezes, jogou só pré-temporada, jogava só as copas, e aí ele pediu pra ser transferido. E aí ele foi para o Wolfsburg em 2014 por 22 milhões de euros. Fez uma senhora temporada pelo Wolfsburg, jogou muito, e aí o Wolfsburg, como era dono do passe, acabou vendendo uma temporada depois, depois dessa temporada maravilhosa pelo clube alemão, por 76 milhões de euros para o Manchester City, clube que ele defende até hoje, já são oito anos vestindo a camisa do City. É um dos principais jogadores da história do clube também, multicampeão com essa camisa, ídolo histórico. ou seja, o Chelsea tinha nas mãos um diamante que não foi lapidado, foi lapidado na Alemanha e ele virou um dos grandes jogadores da história do campeonato que o Chelsea participa, que é a Premier League. Você lembra de outros jogadores assim que foram desprezados pelo Chelsea? Ou até em outros clubes para a gente fazer outras partes desse vídeo? Comenta aí que eu quero saber, tá certo? Faz o cocô, curta, comente, compartilhe, tamo junto. Valeu e um abraço. Tchau.